Oi pessoal, dando continuidade aqui à GPS TV, hoje eu tenho a honra de entrevistar as minhas amigas, grandes empresárias e fundadoras do Sabin Medicina Diagnóstica, doutora Janete e doutora Sandra. Olha, muito obrigado por nos receber, eu queria iniciar aqui a entrevista lembrando que há um ou dois meses atrás, eu me recordo direito, acho que foi em maio, o Sabin completou 38 anos. É uma empresa que para todos nós que nascemos na cidade, que moramos aqui, é um motivo de orgulho. Então eu queria que a senhora contasse um pouco de como surgiu o Sabin, como foram esses 38 anos. Começou ontem, né Rafael? É verdade. Eu cheguei em Brasília em 1980 e quando eu cheguei eu já vim com esse sonho mesmo de abrir laboratório. Eu cheguei com um diploma na mão, eu falo que eu cheguei com um sonho, um diploma e aqui eu encontrei uma amiga, que foi a Sandra, né? Nós fomos trabalhar, eu trouxe cinco cartas de apresentação, não arrumei emprego em lugar nenhum, fui fazer um estágio no laboratório Planalto que a Sandra trabalhava lá. Mas aí eu chamava a Sandra para abrir o laboratório, ela falava que não, até o dia que, um dia de sábado, a Sandra, aquele negócio de montar laboratório, estar de pé, aí eu falei, claro, vamos fazer isso sim. Saímos, era um sábado à tarde, às seis da tarde nós estávamos sentadas na frente do edifício de clínicas, no domingo saiu uma matéria no Correio Brasileiro falando, venda equipamentos de um laboratório completo. Gente, olha que coisa! É, não tem coincidência, né? E no dia 2 de maio de 1984 nós abrimos o SEIP com três colaboradores. Um coletor, uma recepcionista e uma faxineira que ia sábado. Então, literalmente, a gente fazia tudo mesmo. E a gente começou muito pequeno, né? Três colaboradores, né? Num edifício de clínicas, numa salinha pequena. Mas também tivemos outras dificuldades interessantes da época que o Brasil estava vivendo. Nós passamos por oito planos econômicos, por três moedas. Imagina uma empresa que está começando a ter o seu sistema, o seu financeiro tão prejudicado e até impedido você de pensar também no investimento, em longo prazo. Então, fragilizado, né? Um sistema financeiro fragilizado. Se nós fôssemos pensar realmente em tudo isso, nós não teríamos estruturado o nosso negócio. Realmente, eu e Janete éramos duas pessoas com muita ousadia, muita coragem. E também muita humildade, né? Pra gente ouvir os nãos, voltar pra dentro de casa, compensar em outras soluções. Enfim, eu acho que nada nos desanimava. Era muita garra, muita determinação, muita vontade de acertar. Não era fácil, né? Eu nunca tinha percebido o lado de empresa de mulher, empresa feminina, isso influencia. Eu venho de uma geração de mulheres mantenedoras. Era o caso da minha avó, que até 80 anos trabalhou. Minha avó vendeu avon até 80 anos de idade. Então, aquilo era muito natural pra gente. Eu acho que tanto pra mim quanto a Sandra, nós duas temos um relacionamento de 38 anos. Um relacionamento pautado em muita confiança, em muita transparência. Nós nos complementamos demais mesmo, né? Então, acho que nem dois irmãos se dão tão bem, né? É, porque é muito de valores. Então, nós pensamos iguais, né? Nós temos jeito diferente. Eu até brinco que ela é de sete meses, porque ela é tudo muito ágil. É, mas é muita brincadeira mesmo, porque nós nos complementamos. Eu acho que isso é o que traz o grande diferencial nosso. É, o Sabin tem essa tradição já há alguns anos de ser great place to work, né? Eu sei que as pessoas que aqui trabalham, muitas delas já estão com vocês há muitos anos. A gente escuta relatos, né? E é gratificante, realmente, a gente perceber que uma empresa se preocupa com os funcionários, né? Quantos funcionários hoje o Sabin tem? Hoje nós temos 6.600 colaboradores. Então, a empresa começou com três colaboradores. E, realmente, nós temos as pessoas no centro, né? É o nosso principal, da nossa estratégia. É o nosso principal ativo. Aqueles 15 primeiros anos foram esse período de formatar o negócio. Depois nós mudamos para o Brasília Shopping. Saímos do edifício de clínicas e fomos para o Brasília Shopping. E ali era uma época que só falava em qualidade. Quem não tiver certificação, não vai participar de concorrência pública. Quando falava isso, a gente já pensava, nós temos 93% do nosso, nossa receita, era dos convênios. Então, aquilo a gente nos fez correr atrás de buscar as ferramentas da qualidade. Então, no ano de 2000, nós começamos a fazer as ferramentas da qualidade ali, onde nós implantamos a certificação da ISO. E isso trouxe também as certificações e trouxe também as Great Place to Work. Buscamos depois a SA8000, que nos ajudou a ganhar os prêmios de sustentabilidade, os prêmios de engajamento. E a gente foi crescendo muito com essas certificações que nos ajudaram. E depois do crescimento, quando chegou em 2010, foi uma época em que o mundo inteiro só falava em vendas, né? Aí a Sandra falou assim, e se a gente estiver perdendo o nosso negócio, né? Todo mundo querendo comprar, né? Todo mundo nos procurava para adquirir o SEIB. Nós fomos para a Fundação Dom Cabral, nós ficamos três dias com quatro professores. E ali nós formatamos o SEIB 2010-2020, depois 2025. Hoje nós já estamos com o parâmetro 2030. E naquele preparo ali, do ano de 2010 até 2012, foi só de organização mesmo. Eu pedi em 2010 que cada líder preparasse um sucessor. Em 2011, dois sucessores. Em 2012, três sucessores. E assim, com 30 pessoas, nós começamos a fazer o projeto de expansão. Em 2013, nós implantamos o conselho. E no dia 2 de janeiro de 2014, a Lídia assumiu com um grupo de diretores. E eu falo que a empresa cresceu muito mais, né? É muito importante que a gente diminua para que todos cresçam. O SEIB, evidentemente, o SEIB nasceu em Brasília. A gente sabe que já se expandiu, está em várias capitais. Eu não saberia dizer em quais estados já está. Eu gostaria que a senhora dissesse. Mas essa relação com Brasília deve ser muito especial para vocês, né? Apesar de vocês terem vindo de fora, queria que você falasse um pouco também. Mas não tenha dúvida, né? Brasília, para a gente, é a cidade que nos acolheu. Eu cheguei em Brasília e Brasília tinha 19 anos, né? Aqui, meu filho mais velho tinha apenas 6 meses de idade, mas os outros filhos nasceram aqui. E é a cidade que nós escolhemos para viver, né? Quando nós montamos o SEIB, então, eu digo que a classe médica rapidamente reconheceu que era um laboratório, eu falo que são pequenos, um laboratório pequeno, mas que tinha uma proposta interessante, que tinha um propósito, né? E eu falo que também, com esse nosso propósito de entregar uma excelência técnica, científica, um serviço humanizado, eu falo que nós, como SEIB, tivemos um papel preponderante e fundamental na mudança do conceito da saúde de Brasília. Porque, talvez naquele começo, Brasília não era reconhecida, não tinha uma saúde tão reconhecida como ela tem hoje. É fato. Nós sabemos disso. Nós sabemos que nós já ouvimos falar que, ah, o melhor hospital é o aeroporto, é a ponte aérea. Hoje nós não escutamos mais isso. É verdade. Hoje, Brasília é uma referência em hospitais, em especialidades médicas, não só aqui, mas em toda a região norte-nordeste. Nós somos uma referência. É verdade, é fato. E a gente tem muito orgulho de saber que nós contribuímos para essa evolução, né? Para isso. Para elevar o nível. Para elevar o nível da saúde, né? Então, isso tudo que a gente faz, que a gente sempre trabalhou junto à classe médica, tentando realmente internalizar exames, procedimentos e nunca falar, isso a gente não faz, isso a gente não faz. Muito pelo contrário. Nós vamos fazer, nós vamos atender. Isso criou um orgulho, um senso também de pertencimento a toda a classe médica. Então, acho que isso o SEIB tem uma participação muito grande. Voltando só um pouquinho à memória, eu me lembro bem, isso é uma coisa pessoal, né? Mas a minha esposa teve lúpus, né? Eu sei, gente. Você lembra disso, né? E essa história me lembro bem que eu era jovem, tinha acabado de chegar na Inglaterra, bati lá no edifício das clínicas. Me lembro que tanto a senhora quanto a doutora Janete estavam no balcão, que é uma coisa que eu não esqueço. E aí eu disse, ah, vim fazer esse exame aqui. Não, esse exame não faz em Brasília, só faz em Belo Horizonte. E aí esse plano de saúde aqui, eu tinha o Golden Cross, não esqueço. Ah, esse plano, infelizmente, não cobra esse exame, né? E aí as duas, gentilmente, disseram, não, nós vamos fazer esse exame sim. É, a gente tem esse olhar humanizado. Eu achei aquilo, assim, de uma nobreza, de uma atitude assim que não é qualquer pessoa que faz isso, né? Mas, Rafael, nós chamamos isso de humanização no atendimento. Esse é um dos grandes diferenciais do SEIB e a gente trabalha isso nas pessoas que trabalham conosco. Nós trabalhamos com saúde. Saúde é o bem mais essencial das pessoas. A saúde, ela desestrutura qualquer pessoa. Então, se você ou um ente querido seu está com algum problema, a saúde sua, ela abala o seu emocional. E o nosso papel como atendente, como empresário, como atender o nosso cliente, no nosso conceito, é com a humanização. Porque eu estou trabalhando com aquilo que vai te afetar diretamente. Então, é uma forma muito lúdica que a gente ensina os nossos colaboradores, todos eles, a entenderem a ter empatia, né? O que é ter empatia? Você se colocar no lugar do outro e, principalmente, em um momento que ele tem muita dificuldade. O Jorge Gerdau, uma vez, eu faço parte da Juniactiva, já tem 18 anos já. E em um dos eventos, quando terminou, eu peguei uma carona com ele até o aeroporto. Aí, rapidamente, eu contando a nossa história pra ele, fazendo o meu print ali, né? Aí, ele falou assim, doutora Janete, duas coisas fazem o homem ser extremamente rigoroso. A aviação e a saúde. Os dois, pelo mesmo motivo, medo de morrer. É verdade, a gente tem ação. Então, é muito importante que a gente entenda que a gente está trabalhando com algo que é de extrema importante pro cliente. E ele precisa dessa tranquilidade. Então, assim como a gente te atendeu, eu vejo, assim, exemplos aqui dentro do SEIB, que a gente mesmo fica impressionada, porque a gente dá liberdade pra eles e eles fazem, né? É muito bacana. É bacana, é isso, né? Que eu falo que a busca da felicidade é você permitir que as pessoas falem, que elas pensem, né? E que ela possa ter a ação, né? Então, quando ela faz esse tripé aqui, todos eles têm liberdade de atender com qualidade, com responsabilidade, sem pedir licença, sabendo que está fazendo o melhor para o cliente. Um assunto que é fundamental que a gente toque, se trata da pandemia. Sim. Nós passamos por esses últimos dois anos aí, numa pandemia enorme, as pessoas desesperadas por exames e queria saber como é que foi esse momento pra vocês que lidam com isso. Então, realmente, ninguém esperava por isso, né? A gente, nós tivemos, como eu falei pra você aqui agora, tivemos vários desafios ao longo aí de todos esses anos, mas nunca poderíamos imaginar que nós teríamos desafios como esse da pandemia, né? E o mais interessante é que, a gente fala, liderar uma empresa em tempos de crise, crise como essa, não é fácil, né? Porque você tem que sobreviver, preocupar com a sobrevivência ali da empresa, mas, principalmente, também, tivemos que equilibrar, né? Além do pilar financeiro, tivemos que pensar no equilíbrio também dos nossos colaboradores emocionalmente, física. E, além de tudo, estarmos atentos à nossa visão de longo prazo. Então, realmente, foi ali um momento de muita atenção. Mas, vou te falar uma coisa, Rafael. Nós, realmente, assim, aí eu volto a falar lá na inovação, né? A inovação é um valor e é um pilar importantíssimo que sempre esteve aqui conduzindo o SEIB lá desde o início. E isso tudo, para a gente, foi muito importante, porque o SEIB foi pioneiro, quando nós investimos em pesquisa e desenvolvimento, a oferecer os testes, o teste de COVID, né? O nosso setor aqui de pesquisa e desenvolvimento rapidamente conseguiu desenvolver o RT-PCR e nós fomos o primeiro laboratório a oferecer para diversas regiões do Brasil o teste e também para hospitais. E isso foi fundamental para que a gente... É, é nesse ponto exatamente que eu pergunto, né? Porque eu imagino assim, ah, surge uma pandemia, mas o exame é muito específico. Sim, mas se você tem o foco na inovação, o constante investimento, como aqui no SEIB, em pesquisa, isso que fez o SEIB crescer, né? Em pesquisa e desenvolvimento. Então, isso nós conseguimos desenvolver aqui com muita rapidez. Estava no nosso pipeline a montagem de um drive-thru, já independente de pandemia, mas isso mais para o final do ano. Mas nós tivemos que entregar isso com menos de 10 dias, nós tivemos que agilizar isso e montar não um, mas vários pela cidade. Então, isso, né? São histórias que a gente viveu aqui dentro, realmente, para conseguir chegar, formatar o nosso negócio, né? Então, foi muito interessante. Um outro ponto foi que nós fomos a primeira empresa de medicina diagnóstica a fazer parte do sistema de dados do Ministério da Saúde. Então, isso também foi muito importante para ter aquele controle. Então, tudo isso foram demandas que foram surgindo e que nós tivemos que realmente tomar as decisões ali imediatas. Eu imagino que deva ter sido realmente um período difícil, né? Mas gratificante quando uma empresa já está, digamos, preparada para dar esse primeiro passo, né? Para dar esse... Porque eu falo assim, né? A gente tem que colocar em prática, eu digo, as lições aprendidas, né? Eu acho que todo aquele conhecimento que você tem acumulado ao longo do tempo, você... Quando você coloca aquilo em prática e também aquele espírito de colaboração, de cooperação entre os colaboradores da empresa. Então, tudo isso é um time, né? Eu falo que nós somos um time. E esse espírito do time, do pertencimento da equipe SEIB, ele foi muito forte, né? É uma curiosidade minha, acho que talvez dos espectadores. O exame, o PCR, por exemplo, né? Ele já existia? Não. Como é que foi desenvolvido isso? Eu me lembro de a primeira vez que eu ouvi falar que já estavam estudando para o Covid, eu mandei uma mensagem para o doutor Gustavo, que trabalha no P&D nosso, né? Eu falei assim, e o nosso? Ele respondeu, semana que vem está pronto. Desde dezembro, o departamento nosso de pesquisa, ele já começou falando com a China, com a Bélgica. Então, nós fomos muito rápidos. Por isso que eu falo que parece que nós já estávamos preparados. Por quê? Porque nós já tínhamos desenvolvimento tecnológico, nós já tínhamos pessoas preparadas e nós tínhamos uma cultura interna de pessoas, né? De buscar a segurança das pessoas, a confiança e a credibilidade deles nas nossas lideranças, que facilitou muito nesse momento de transformações rápidas. Pela manhã, nós tínhamos uma orientação. No dia seguinte, já era outra orientação. Se não houvesse a confiança das pessoas na liderança, isso seria muito difícil. E não foi, né? Nós já, de imediato, no mês de fevereiro, nós já estávamos fazendo. Eu acho assim, o SEIB, tudo que nós podemos fazer, nós fizemos. Nós fizemos junto com o Lidos pela Vacina, que é um projeto onde eu e Sandra fizemos parte. Ele tinha um propósito de vacinar, ajudar o Brasil a vacinar a população brasileira até setembro em 70%. Nós não podíamos comprar vacina, mas nós podíamos ajudar para que não houvesse interrupção. E nós conseguimos entregar 550 mil itens. Só em Brasília, nós entregamos 88 mil itens e nós tivemos a oportunidade de ver chegar ao mês de setembro com 70% vacinados. Outro ponto também, história interessante, que eu acho que é bacana da gente falar, foi o envolvimento, mais uma vez, do Instituto SEIB. Mais uma vez, o nosso braço social se envolveu e nós conseguimos, então, entregar cestas básicas, máscaras, álcool em gel. E os nossos colaboradores, depois, no momento da vacina, de uma forma voluntária, nós realmente nos juntamos com a equipe do GDF, da Secretaria de Saúde, e todo final de semana nós tínhamos equipes em três ou quatro drive-thrus do governo, da Secretaria de Saúde, ajudando a vacinação. Então, são histórias interessantes que a gente mostra todo esse espírito mesmo de colaboração e a gente fica muito feliz, muito orgulhoso de ver tudo isso. Sandra, e para finalizar, então, me conta um pouco como é que está o SEIBEN hoje? O SEIBEN está em quais estados, quantas unidades? Nós estamos em 13 estados com o Distrito Federal, em 72 cidades. Estive lá em São Paulo, em São José dos Campos, Alphaville, Osasco, e fiquei encantada lá com as nossas unidades. Cada dia que a gente vai numa unidade dessa, a gente fica muito feliz de constatar a nossa cultura ali, com colaboradores tão novos, dois anos que estão lá, mas já com aquele senso de pertencimento e com aquele atendimento humanizado e acreditando ali em todo aquele nosso planejamento. Aqui nós vamos crescer, doutora, nós estamos com isso. Então é isso que a gente quer, continuar chegando nas diversas regiões de norte a sul do Brasil, crescendo e a gente, eu tenho muito orgulho dessa história, eu tenho muito orgulho de tudo isso que a gente está construindo e principalmente, assim, eu falo que esse modelo que nós desenvolvemos, né? Que é um modelo também de crescimento humanizado, onde a gente preza pela cultura, né? A gente quer chegar e quer encontrar a cara do SEIBEN em cada local que a gente chega, né? O que você leva de aprendizado desses 38 anos, Sandra, assim, somados, evidentemente, não só ao tempo, mas a passar por uma pandemia como essa, quais são os maiores aprendizados? Olha, aprendizado, eu falo que a gente aprende o tempo todo, né? Nós aprendemos e é uma coisa que nós gostamos. E isso pra gente é aquilo que eu te disse lá no começo, né? Hora nenhuma nós não tínhamos as respostas e mais do que nunca, né? Sabemos que temos que mais continuar investindo em educação, em ciência, em pesquisa, porque só assim nós teremos sistemas melhores, mais fortalecidos pra oferecer pra nossa comunidade. E eu acredito que é dessa forma que a gente vai continuar crescendo e o setor de saúde cada vez mais contribuindo pra melhoria da nossa sociedade. Então eu acho assim, a tecnologia chegou, a gente tem tudo que tem de moderno, mas ao mesmo tempo que nós mais valorizamos é a simplicidade, é você poder continuar olhando nos olhos das pessoas, é você olhar a cultura da empresa, é você ter o seu propósito sempre firme, né? Por que que nós conseguimos levar o Covid de uma forma que deu essa tranquilidade pra todo mundo? Porque o nosso propósito que é inspirar pessoas a cuidar de pessoas, ele é muito forte, né? Ele é evidente pra todo mundo, ele cria confiança nas pessoas, ele cria engajamento das pessoas. Então essa é a nossa forma de enxergar mesmo. Quando eu falo de cultura organizacional, eu falo que nós gostamos de olhar nos olhos, nós gostamos de inovação, mas nós falamos também da comunicação, né? A comunicação pra mim é você falar de quatro a sete vezes de forma diferente. Então você vai garantir que todas as pessoas vão ter entendimento do que você tá querendo passar, qual é a sua mensagem, né? E a gente valoriza isso. Olha, Janete, eu queria agradecer a senhora e a doutora Sandra por essa entrevista. Eu acho que o nosso espectador vai curtir muito, porque de fato é uma história brilhante. Quem sabe a gente dá continuidade mostrando o tão bacana é o serviço que vocês se propuseram a fazer e fazem dentro dessa instituição. Então eu queria agradecer imensamente por essa entrevista.